E aí galera, beleza? Vamos fazer o Cira Responde número 2 hoje Com as perguntas que vocês mandaram aí nos comentários Teve muita pergunta, não vou conseguir responder todas, mas eu selecionei as melhores Então vocês se preparam aí, que tem pergunta interessante, tem pergunta da hora e é nóis Valeu? Então é nóis! Valeu! Vamos lá então, a primeira pergunta aqui é do Viking Bike Ele tá perguntando qual microfone eu uso nos vídeos Eu uso esse aqui, é um microfone lapela Paguei 10 reais, comprei pelo Mercado Livre Digita lá, lapela, o que você acha? O Arnold, cabeça de bigorna, tá perguntando Há quanto tempo eu ando de bike e se eu inspire alguém? Eu comecei a andar nessa modalidade faz uns 3 anos já E venho andando sempre aí Se eu inspire alguém, eu inspiro a maioria dos pilotos aí Que ando os mais famosos assim Sempre vejo vídeos de todo mundo Esse cara é foda, pretendo um dia chegar lá GTK pergunta Quantos anos eu tenho? Tenho 25 anos, muito obrigado Benny Mendes pergunta Por que não organiza um campeonato para o DH das Torres? Mano, vai ter, vamos organizar agora para outubro Logo vou fazer um vídeo falando aí sobre como é que vai ser O DH of Brothers 2017 Logo mais, hein? Aguarde Mula Clash pergunta Qual minha profissão de trabalho? A profissão de trabalho é editor de vídeo Eu edito vídeo mesmo, beleza? Madu Ryder pergunta Se eu tirar a pata do pato, ele fica manco ou viúvo? Sei lá eu, mano Depende Horlings BR pergunta Cadê o vagabundo do Julio? Tá lá em Botucatu estudando Moleque estudado Parabéns para ele Logo ele aparece aí nos vídeos Estamos tentando fazer essa junção aí do rolê de bike Faz tempo que não tem um rolêzão doido, hein? Joaquim Ribeiro pergunta Qual a motivação para continuar no DH? Mano, eu curto muito andar de bike Pular rampa Quero ser cada vez melhor no esporte Mesmo sem ganhar nada Minha motivação é essa Fazer bem feito os jampers Curto Circuito DH pergunta Qual foi a melhor bike que eu já andei? A melhor bike que eu já andei foi a do mano Fabiano Aquela Specialized Tank Jumper de carbono Laranja e preto Vou pôr uma imagem dela aí rapidinho Bike Filé Bike mais doido que eu já andei aí Carlinhos Depressivos pergunta Como foi a adaptação da rígida para a full? Foi difícil? Foi muito fácil Três descidas que eu fiz aqui no DH Eu já estava profissional de bike full Uma adaptação totalmente positiva O negócio sempre ajudou a melhorar muito o meu rolê Foi uma adaptação tranquila e para melhor Valeu Bike full é vida O William Moreira fez uma pergunta cumprida aqui Deixa eu ler Qual foi o motivo e como foi que você iniciou a andar no DH? Qual a sua primeira bike e suas primeiras impressões no DH? Foi isso Eu achei a pista da hora e falei Vou começar a andar de bike Comprei a bicicleta Minha primeira bicicleta foi uma Sub-Zim verde Uma baquinha doida também Comecei a andar com ela Primeira vez que eu vim no DH Eu pulei o duplo ali da árvore Passei reto na curva Virei um mortal por cima do guidão Foi a primeira impressão aí Virando mortal por cima do guidão Da hora Aí nunca mais parei de andar Continuei 3 anos aí no rolê O Caio SBSB pergunta Onde fica essa pista? Quero muito conhecer ela Cola aí Fica aqui na cidade de Ribeirão Preto Na avenida Leão 13 Tem a rotatória da Unaerp ali em cima É só jogar no mapa DH das Torres, Ribeirão Preto Que ele vai te dar a localização daqui Você vê a pista pelo satélite do Google É mó da hora Tem todo o caminho já E entra lá, confere aí DH das Torres, Ribeirão Preto Avenida Leão 13 Gugu Animais Gamer Tá falando Mostra seus cachorros Um salve aí Ó meus cachorros Bira o jacaré torrada Os três doidinhos aí Loucão Antônio Diniz tá perguntando Onde eu aprendi o IP com qual bike Manda salve pra Portugal Aí galera de Portugal Tem mó gente aí de Portugal Que assiste os vídeos Eu aprendi o IP em todas as rampas Que eu passei Sempre tentava lá mandar Não teve uma rampa só Foi com a Specialized P1 Sempre mandando com ela Pá Foi assim que eu aprendi o IP O Ivan da Gonel Falando aqui ó Tem um canal E fiz Uma mini pista Você poderia me dar Alguma dica Pra evoluir minha pista Nunca pare de cavar Se você estiver sempre cavando Cavando e andando Andando e cavando Cavando e andando Sempre que vai evoluir A sua pista Nunca pare de cavar Isso aí O E-E-E-S-T-O-Z-I-N-G-E-M-E-S-E-M-O-R Pergunta Quantas bikes você tem? Tenho cinco bikes Tenho cinco bicycles Cinco bicicletas Uma delas é a Monark Que não anda mais Aposentou Morreu Zuei ela Aquilo no DH Pô Tô com terror É isso aí Cinco bikes Olha aí elas Rapidão Joaquim Ribeiro Tá perguntando Por que eu não participo De competições de DH Porque não sei Não tem aqui Aqui não tem competição de DH Tem só o DHF Brothers Participe do DHF Brothers Todo ano aí Que tem eu participo Mas não sei Nunca Acho que tem Onde tem competição Deve ser muito longe Pra ir Eu nunca fui atrás De competir Seria da hora competir Gostaria muito Quem sabe Outro dia eu copito É isso aí Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Das perguntas Tenham tido suas respostas Muito obrigado a nós Valeu Vocês acompanham os parceiros Na descrição também Deixa um like Se você gostou E conhece tudo o resto Do conteúdo aí Do canal Tem vídeo Pra dedéu Então vamos lá Tem um rolê doido agora Essa semana Tem surpresa pra vocês Vou contar uma Com a minha astúcia Então vamos lá Falou galera Vou fazer um rolê aí Do DH agora É nóis Fui Uhul Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma